Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou falar sobre cobertura. Mas de novo? Não, hoje na verdade é uma continuação de um vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, mas hoje a gente vai conversar só sobre beiral. E o que é beiral? Beiral é aquela parte da cobertura que se sobressai das paredes externas da casa ou da varanda, entendeu? E esse beiral, essa parte de beiral, ela não é considerada como área construída. Então, isso quer dizer que, por exemplo, numa residência, numa casa, que eu tenha uma área construída de 100 metros quadrados, eu vou ter uma área de cobertura, no caso de essa cobertura ter um beiral, eu vou ter uma área de cobertura bem maior. Bem maior? Não, ela vai ter uma área maior, aí vai depender do tamanho do beiral. De maneira geral, os beirais, eles têm até 80 centímetros de extensão de saliência para fora da casa, tá? Até 80 centímetros é bastante normal a gente ter telhados, eu costumo fazer entre 50 e 70 centímetros, que é um beiral que ele já trabalha bem aquilo que ele se propõe. Para aquele cliente que quer um beiral maior, mais extenso, a gente pode fazer ele de até 1 metro e 20. Claro que ele vai ter algumas modificações em termos de estrutura, porque ele vai ser um telhado, ele está em balanço e ele vai acrescentar um pouquinho na estrutura, mas pode ser feito em questão de abitice até 1 metro e 20. Estou falando aqui da prefeitura de Porto Alegre, ok? Até 1 metro e 20 ele continua não sendo considerado na área construída. Se passar de 1 metro e 20, daí sim, daí na hora do abitice vai dar um pequeno problema, porque ele vai ter que ser considerado também uma área construída, ele vai entrar como se fosse uma varanda, por exemplo, certo? Então, essa é a dica, para não ter problemas no abitice, na hora do abitice, se o beiral de até 1 metro e 20, tá ok? Eu espero que essa dica tenha sido útil para ti. Se tu gostou, deixa aí nos comentários e te inscreve no canal.